24 horas passadas do UFC 229, José Aldo foi para seu Instagram e postou o seguinte, uma foto encarando o Conome Gregor, dizendo, não tem para onde correr, chegou a hora, it's time, claro, sugerindo uma revanche com o irlandês. E o Aldo tá certo, tem mais que tentar mesmo, botar a palavra para fora, essa foi a derrota mais traumática da sua carreira e também a luta mais rentável. Então, por que não tentar matar dois coelhos com uma cajadada só? Afinal, comprar embaixo é sempre a melhor opção para um bom investidor. Acontece que há chance zero de Conome Gregor bater 66kg de novo, José Aldo, no caso, estaria se voluntariando a subir a categoria até 70kg, o que ele já garantiu que iria fazer para o UFC 231 em Toronto. Só que aí a gente esbarra em dois impeditivos, o primeiro é o método de Conome Gregor, como eu esmi o sei bem nesse vídeo aqui em cima, vou deixar só clicar aqui. Ele não dá passo atrás na carreira, não consegue revanche, não defende cinturão, não pega lutas em categorias abaixo e nada do tipo. Ele tem um cardápio enorme à sua disposição, todo mundo quer enfrentar o cara porque faz muito dinheiro com ele. E o que ele ganha enfrentando um cara que ele já nocauteou em 13 segundos? Ele não tem como repetir esse feito, por mais que de repente o McGregor possa ser favorito de novo contra o Aldo, ele não tem como fazer melhor do que ele fez na primeira vez. Então, ele só vai regredir de uma forma ou de outra. E o ponto dois é que Aldo nunca foi um grande vendedor de PPV nos Estados Unidos. Qualquer opção entre Khabib Revanche, Nate Diaz 3, Jorge Sampierre Superluto, até Anderson Silva, seriam todas lutas que fariam mais dinheiro para o Conome. E apesar da derrota, Conome Gregor não está exatamente em baixa. Segundo Dana White, o UFC 229 vendeu bem ao norte de 2 milhões de pacotes PPV, recorde histórico. A bolsa de Conome Gregor foi mais de 20 milhões de dólares, outro recorde histórico. E tanto o McGregor quanto o John Kavanagh, seu treinador, disse no podcast do Joe Rogan, e o Dana White falou à ESPN, todos eles falaram na revanche com o Habib. Lembrando, o UFC foi comprado pela WMA e MG por 4 bilhões de dólares com juros de banco. Então, os caras estão pagando uma dívida. Se eles podem meter outro card com 2 milhões de pacotes, eles vão fazer independente se você acha que merece ou não merece. Não tem jeito. É assim que os caras vão pagar a conta que eles deixaram. E mais, para a revanche ainda tem toda a linha narrativa da treta. Vão usar as imagens do Habib dando a voadora no Denis, dos companheiros de equipe acertando o McGregor dentro do octógono, etc, etc. E, de repente, vão vender até mais. Eu vi um argumento aí de que o Habib poderia bater o pé, já que ele é um sujeito honrado, campeão dos leves, se recusar a enfrentar o McGregor de novo. Mas vamos aos fatos. Habib fez 2 milhões de dólares de bolsa declarada, o que é quase 4 vezes mais do que ele fez na sua última apresentação. Só que ele ainda tem porcentagem de pay-per-view, porque ele é campeão dos leves. E é o maior pay-per-view da história do MMA. Então, o Habib fez aí na casa de 10 milhões de dólares. E não só isso. Se ele dominou o Conor McGregor daquela forma, é óbvio que ele está muito confiante que ele pode fazer isso de novo. Então, é como se fosse para ele mais uma rodada grátis. Sem contar com toda a exposição, o Habib ganhou 5 milhões de seguidores no Instagram do dia para a noite, de sábado para domingo. E está muito perto de bater o número da Ronda Rousey, que é a segunda pessoa proveniente do meio do MMA com o maior número de seguidores. Vai lembrar que o seu padrinho, Ziavudin Magomedov, um oligarca bilionário russo, está preso. Então, a grana que entrava para financiar o seu camp, a sua cidade, a sua equipe, não tem mais. Então, agora o Habib é o cara que banca todo mundo. Eu adoraria ver José Aldo versus Conor McGregor 2. É uma luta dos sonhos, principalmente para os fãs brasileiros. Eu pedi a revanche no dia que o Conor McGregor nocauteou o José Aldo. Eu, inclusive, estava lá, presenciei bem de perto, mas não é, sinceramente, uma verdade se a gente analisar o modus operandi do irlandês. Acho que a chance dele matar o José Aldo no peito agora é menor ainda do que ele pegar o Anderson Silva, que para mim já é praticamente impossível. O Anderson Silva é um peso médio, o Conor McGregor é um peso leve. O Anderson nunca bateu 77 quilos no UFC e o Conor McGregor, quando bateu 77 quilos, para mim, ficou provado que está esticando a corda. Não é a categoria dele, é basicamente o peso dele em off. É improvável que o Anderson, aos 42 anos, vá perder mais 7 quilos do que ele está acostumado e se fizer uma luta até 80 quilos, por exemplo, ou meio termo, vira um Frankenstein. O McGregor não tem esse peso nem em off. A gente vai ver um cara fora de forma lutando. Sem contar a diferença boçal de altura e envergadura. Simplesmente não faz nenhum sentido. É você juntar banana com maçã. Então, no chute brabo aqui, analisando os fundamentos e a carreira do Conor McGregor, eu diria que o Aldo tem 1% de chance de ser a sua próxima luta. Anderson Silva, 2% de chance. Habib Nurmagomedov, 70% de chance. Neite Dias, uns bons 20% de chance. E Jorge Sampiero, os restantes 7%. E esses são, como sempre, apenas os meus 2 centavos sobre esse novo pedido de revanche de José Aldo, que quando se trata de Conor McGregor, infelizmente, na minha opinião, acabou perdendo o bonde. Mas vocês, o que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo do vídeo e também se inscrevam no canal, pessoal. Estamos chegando aí a 60 mil inscritos e vai ter resenha aí todos os próximos dias. O próximo tema, inclusive, é Derrick Lewis vs. Daniel Cormier, valendo o cinturão dos pesos pesados no UFC 230 em Nova York. Grande abraço a todos, meus amigos. Obrigado pela audiência e até a próxima.